O evento é o reflexo da nossa visão do negócio, que é aproximar os nossos parceiros, as grandes marcas deste país e as grandes marcas do mundo espirituoso e juntá-los aos nossos clientes fantásticos, que mesmo num dia ventoso como hoje, continuam a aderir ao nosso evento. O pilar dos negócios foi o que os nossos pais nos ensinaram, foi a honestidade, a confiabilidade que a Garrafeira Soares tem como marca e como maneira de estar no negócio e mais a ver com o fair play é impossível. Nós já tivemos a oportunidade de ter eventos semelhantes, mas não nesta moldura. A Garrafeira Soares, no âmbito da inauguração dos 20 anos do estádio, acho que foi uma parceria, um fator de sucesso, não só para o nosso estádio, mas também para a Garrafeira. O espírito da equipa, a luta, mas também o fair play, o respeito uns pelos outros faz com que este local tenha sido ou se tenha adequado na perfeição aquilo que é o espírito da Garrafeira Soares, a nossa forma de ver o negócio. Convidar clientes, convidar parceiros do negócio, fornecedores para estarem aqui connosco, para brincarem connosco, para se divertirem connosco. Uma empresa vive não só dos pontas de lança, dos comerciais, mas vive de toda uma estrutura que está por trás e que toda ela também tem que ter a mesma força, a mesma energia, para conseguirmos levar isto para a frente. Uma empresa de excelência na região, que é a Garrafeira Soares, que aproveita este espaço magnífico, que não é só para jogar futebol, aqui acontecem também ao longo do ano vários eventos importantes para a região. Bom, e essa empresa, a Garrafeira de Soares, convida todos os seus clientes, associado ao desenvolvimento, a noção de sustentabilidade, porque não há desenvolvimento sem fim à vista. Temos que ter qualidade, qualidade passa por ser ponderado nas decisões e por desenvolver sabendo sempre que depois do dia de hoje há um amanhã, depois de nós outros virão e que eles têm tanto direito a ter uma região de excelência e boa como nós temos. Eu acho que tem muito a ver tudo com a competitividade entre as empresas e tudo e o desporto é a coisa que mais traz competitividade no mundo e eu acho que as empresas por si só formarem equipas e competirem umas entre as outras a jogar futebol, que também é um dos maiores espetáculos do mundo, atrai muita gente e acho que foi uma ideia muito bem concebida. Um bocadinho para juntar ao que o João Maria disse, eu acho que sim, de facto é super importante a concorrência entre as empresas, mas aqui principalmente falamos de parceiros e um dos temas que mais tentámos trazer este ano é o fair play, ou seja, é muito saudável haver a concorrência, mas é muito importante também que se mantenham as parcerias e aqui estão tão bem representados os nossos parceiros de há tantos anos, alguns mais recentes, mas de facto é mesmo o mais importante a confiança, esta entre-ajuda que se partilha e que este ano é visível mais do que nunca. Para a Fundação Genda Almeida e para a Adega Cartuxa é um privilégio podermos estar aqui neste evento, já emblemático, não só no panorama dos vinhos de Valgarve, mas no panorama dos vinhos nacional, estarmos aqui com a nossa marca Cartuxa, hoje com uma prova especial de várias colhetas de cartuxa reserva, num evento que promove, entre outras vidas, o vinho e com um especial enfoque no vinho. Será um enquadramento pouco habitual, mas penso que podermos associar o consumo responsável de vidas ao desporto, estando aqui no estádio, também é uma mensagem muito importante e que é uma oportunidade que podemos passá-la. É um momento pré-época aquecer no Algarve, não é? É uma oportunidade para estar junto com os nossos clientes, para estar junto com o cliente do público Algarveu também, e para mostrar novidades dentro das nossas quatro regiões, nós trabalhamos Açores, Porto Santo, Douro e Alentejo, não é? Muitas castas distintas, algumas originais, por isso é uma oportunidade para mostrar essa novidades. Eu acho que, pessoalmente, eu só posso falar sobre o lado de irish whisky, mas eu acho que é um ano enorme para irish whisky. Nós crescemos cada ano, eu acho que estamos em 10 ou 20% em vendas globalmente no ano passado, para irish whisky, então tudo está indo na direção certa, definitivamente. E eu acho que, para ser honesto, Black Barrel é o irish whisky de escolha de Portugal para o próximo ano. Então, espero que vocês tenham muitas pessoas adicionado seus cubs nos próximos meses. O Algarveu é o nosso principal distribuidor, sem dúvida nenhuma, sem eles nós não conseguíamos estar onde estamos. E tem sido ótimo esta parceria, de forma a fazer crescer não só a categoria de conhaque, mas também a marca Rememarca. Estamos aqui no estádio do Algarveu, em primeiro lugar surpreendente. Acho que apanhou toda a gente, mais uma vez, desprevenidos, ou foi um tema que ninguém estaria a contar. A Soares já nos tem habituado a estas surpresas. Eu ainda há um bocado falava com o responsável, que perguntava-lhe o que é que, para o ano, eles vão conseguir, para mais uma vez, inovar e surpreender as pessoas. O facto de ser aqui, juntamente com o know-how e com a notoriedade que a Soares aporta para o mercado, a distribuição dos vinhos no Algarve, em particular, e em Portugal em geral, acho que é muito importante para as marcas, porque atraem mais pessoas, não só pelo facto de ser aqui no estádio, mas pelo facto de ser a Soares. Para nós é muito importante, como se pode ver, está a ser um sucesso, está a ser extraordinariamente positivo para nós, enquanto colaboradores e para a marca em geral. A Garrafeira Soares, todos os anos, nos proporciona momentos únicos e há sempre novidades, e estamos sempre à espera de mais, e de facto, eles conseguem fazer isto. Ou seja, todos os anos somos surpreendidos com coisas novas. Este ano, fui aqui virado de fó de esporte, na cidade de Faro, acho que é incrível. O evento do ano no Algarve, em termos de bebidas, é o evento, é o treino da experiência de a Garrafe Soares. Com muita criatividade, muita imaginação, muita paixão por aquilo que fazemos, muita dedicação e, acima de tudo, muito coração dado. Portanto, de facto, nós estamos aqui todos a dar isto a 100% por algo que amamos e nos dedicamos mesmo. A primeira vez, agradecer à família Soares por ter sido este casamento que tem tido com o Faro. Este é o terceiro ano que revalidamos os votos. Tem sido fantástico. Fiquei dois anos em Faro, na fábrica da cerveja, o ano passado no Teatro e na Zona Ribeirinha, e este ano no Estádio Algarve, fazer um evento fantástico, como é a Panágio sempre da Garrafeira Soares, e que agradece muito os municípios e a capacidade de atração dos municípios. E o Estádio do Algarve, sendo o ícone aqui para o Algarve também, e com o espaço que temos, é um sítio que nós achamos que faz todo o sentido e que conseguimos receber aqui todos os clientes e parceiros que já são muitos ao longo destes anos todos. Para a Real Companhia Velha é o evento, o grande evento do Algarve, onde a Garrafeira Soares consegue trazer aqui praticamente todos os profissionais do setor, de hotelaria, especialmente de restauração, garrafeiras, o que é extremamente importante para nós e tem sido excelente para a divulgação da nossa marca. Isto é uma iniciativa brutal, é um momento muito bom para a indústria, porque encontramos aqui tudo. Eu sou leal à Soares há muitos anos, trabalho tendo de puxar o máximo de tudo que possa para a Soares, porque eu acho que eles têm tudo o que a gente precisa para trabalhar, têm qualidade, têm preço, e tem uma coisa muito boa que é os vendedores todos que eles têm, começando lá acima até cá abaixo, é tudo malta acessível, é tudo malto do gás para trabalhar. Isto é uma coisa brutal, não se vê mais de lado nenhum, que é toda a gente que está aqui, é malta da indústria, é brutal. É um desafio todos os anos. Cada ano, quando nós achamos que já temos prática, que isto vai correr sobre rodas, surge um desafio maior ainda e é isto, é todos os anos algo diferente, mas que é desafiante, é muito, muito motivador. Principalmente gosto muito deste evento de a Soares, o gás está muito bem organizado, todos os anos que eles fazem em sítios diferentes, é sempre uma perspectiva boa e é bom para todos os profissionais do setor. Temos uma parceria com muitas marcas e é sempre importante nós vermos os produtos que aparecem novos e novas referências e novos conceitos, é sempre muito importante. Bom, este segredo é muito trabalho, acima de tudo. O trabalho e depois a confiança dos nossos clientes e dos nossos parceiros, que fazem com que este evento continue ao longo de 10 anos e ao longo dos 10 anos sempre a inovar e sempre à procura de novos desafios e acho que é isso que provoca que nós estejamos aqui ao fim de 10 anos satisfeitos com o resultado e à espera de melhorar todos os anos. Mas também quero deixar aqui uma palavra de apreço à família Soares por tudo aquilo que tem feito na promoção turística, na promoção dos nossos vinhos, que são os nossos vinhos que estamos a falar, do Alentejo e do Algarve. Isso para nós é muito importante e queria deixar aqui um grande abraço a toda a família e desejar que contem connosco para continuarmos a apoiar aquilo que é nosso, que é português. Foi muito difícil, não só para o espaço ser muito grande e nós tínhamos esse desafio, enquanto nos outros anos o espaço é sempre pequeno e temos de tentar contornar, este ano o desafio foi totalmente o oposto, um espaço muito grande e não são muitas pessoas, não são 5 mil pessoas ao todo, mas para encher um estádio de 40 mil pessoas faz muita diferença. Então foi um grande desafio para encher todo o espaço. Sim, foi mais difícil, para mim foi um grande desafio, porque eu não sou adepta e tive de sair totalmente da minha zona de conforto para conseguir concretizar toda a imagem e todo o conceito desenvolvido por toda a equipa. Mas tenho a sorte de ter uma equipa super dinâmica que me ajudou imenso e esteve sempre lá para me apoiar e para conseguirmos realizar todas as tarefas a tempo e a hora. A tática foi difícil. Nós tínhamos uma contratação de última hora, mas aquilo correu mal. Estávamos a pensar em contato ao Cristiano Ronaldo. É pá, não consegui, mas contamente tivemos uma sorte em contatar os galácticos. Foi fantástico. Terei que os galácticos estouros estouros do Real Madrid, em que tivemos os parceiros de um lado, clientes do outro e os nossos colaboradores que nos ajudaram a fazer este evento. Fantástico. No fim, resultou. A mistura disto tudo foi fantástica. Por isso acho que o resultado no fim acho que é ótimo, honestamente. Para mim, há duas coisas que foram a fazer. Foi o Silves e foi este. Este por uma razão simples. Eu adoro desporto. Posso não praticar muito, mas já pratiquei no passado. O futebol é a minha paixão. Estar a fazer neste campo, para mim, foi a coisa mais fantástica que podia acontecer. Por isso, para mim, foi muito fácil introduzir este tema neste campo magnífico que nós temos. E para o ano, vamos ter mais surpresas, garantidamente, com o Rita Soares, ao leme deste grande evento, a R$ 0,001 é um sítio lindo, maravilhoso, para o próximo ano que conseguimos fazer. É difícil para mim que os penso, que os idealize, que os crio. Acho que são todos bebés para mim. É difícil, quando se pensa nos filhos, escolher o que nós mais gostamos, na verdade. Eu acho que são todos diferentes. E acho que é isso que também traz tanta adesão, tantos clientes, tantos parceiros. e, no fundo, é ter sempre uma mensagem, ter sempre um tema, ter sempre algo que une as pessoas, que gere negócio e que estimule, que traga energia, que faça com que as pessoas sintam esta energia positiva, esta dinâmica, e também que passe os valores da empresa, que são tão importantes. E, por isso, o tema do futebol, aqui a ética profissional, o fair play, valores tão importantes para que os negócios possam ter consistência e durabilidade. E, na verdade, 10 anos de Algarve Trade Experience é uma prova de consistência. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.